Que construção é essa que não tem nada aqui dentro? Não tem nada, é... Nada? Era só... Nada? Cara, eu vou até o topo, porque se eu não for, vocês vão falar que tinha um baú no topo, velho. E aí vai virar... É... É... É aquele velho drama, velho. Que isso? Não, F. Agora a gente vai pegar esse daqui. Chegamos. Bloco de diamante. Ah... Caramba, olha aquela ali. Caramba, é a... A persegueira, né? Nunca chegamos tão alto. Paz aqui, né? Beleza. Ah, como é que eu consigo uma muda dessa... Como é que eu consigo uma muda dessa árvore, velho? Porque muito se falou, tá ligado? Pouquíssimo... O que é que eu consigo uma muda dessa árvore? Não tem nada. O que é que eu consigo uma muda dessa árvore? O que é que eu consigo uma muda dessa árvore? Aqui Aqui É o server O server lagou Beleza Beleza Pegamos Muda de cogumelo musgo Aí ó Pô, mas agora vocês acham que vale a pena Fazer Plantar ela lá Ou fazer do nosso jeitão Nossa Ela nasce na terra normal Faz Faz do lado, né Planta duas e usa de base É Faz sentido Só parando Só parando Pela rabiola Beleza Tem que ser quatro Fazer meio que uma em cada ponta Machado de ferro Machado de ferro Beleza Então Se a gente botar elas juntas Tá ligado Se plantar um do lado da outra Dá um tronco grosso Ou não tem nada a ver Fica grosso Beleza F Beleza Pulou daqui Coletar tudo Que a gente drogou Nossa Muita coisa foi pro espaço Cara Nossa Quantos a gente Não, tem cinco Pô Cinco tá É Mais do que a gente imaginava Pô Aí ó Leva oito Oito Leva essa terra Aqui E Oito E Ué, velho, estamos levando tudo, cara. Não, oito... Não, mais vinte minutos de terra agora. Mas eu vou fazer o quê? Cicica, leva a terra. Leva a água. Pô, daqui a pouco ela leva o ar. Daqui a pouco vem o Capitão Planeta, velho, fazer nossa árvore. Até só pra plantar ela. Beleza. Ó, isso aqui. Selecione o seu destino. Olha aí. Caramba. Pô, isso aqui é legal. Ué. Ué, o que a gente achou? Sharestone. Ah, essa é a Sharestone. Aí, ó. A chama Sharestone. Gold. Gold demais, ué. semente trepadeira azul. Tá vendo, ó. A gente vai botar umas trepadeiras do lado da nossa casa, velho. Esse aqui é o espigão também. Espiga luminosa. vendo flor. Lindo flor. Lanterna de trepadeira. Beleza. Acho que já tá mais, mais, muito mais que o suficiente. É, pega oito. Mas pra que que oito muda, velho? Qual que é a parada dos senhores com oito muda, velho? Porra, oito, velho. Eu quero fazer uma casinha humilde. Pra fazer duas árvores? 4x4. Tá. Pé. Eu não sei se eu tô entendendo, velho. Não sei se eu tô entendendo. Eu vou levar até a... Vem cá. Vou levar tudo. Vou levar tudo. Agora eu quero tudo. Esses peixes ali, moscando. Vem cá. Um pouco. Não, eu tô afundando, cara. Tô afundando pra ele. Já vem esses peixes aqui, boladão. Tá. Tesoura. Estou cansado, chefe. Mas calma, velho. Calma. A gente vai... A gente vai... A gente vai chegar num denominador, velho. Num consenso comum, velho. E o consenso é que vocês falaram que precisa de oito. Eu não entendi 100%, tá ligado? Do negócio do oito. Ó. Porque eu acho que cada uma dela tá dois por dois. Vocês falaram alguma coisa de oito, dois por... Virou uma... Porra, virou uma tabela periódica, velho. E pra cada árvore, eu vou precisar de quatro dela. Quem pega oito, pega dezesseis? Não, pô. Tô vendo? Aí que... Aí que desanda. Aí que desanda o conteúdo. Liminha, não ia voltar às seis e meia? Já foi... Já foi... Já foi... Meteção de louco aí do chat. Flavinho... Liminha, cadê o Flav... O Liminha, Flavinho? Eu acho que é só na... É só a ponta, né? Isso aqui não dá o que eu quero. Acho que é só a pontinha. É Flavinho. Eu acho que é só a pontinha que dá. Só isso daqui, ó. Vem. Aqui pelo menos tá caindo no chão, velho. O Liminha está na autoescola ainda, Flavinho. Não era seis e meia? Aulas... Temos cinco ainda. Errado isso aqui. Errado isso aqui. Ó, o Flavinho falou que o Liminha deve estar namorando. Pera. Tá. Pera. Vamos pegar. Vocês deram uma boa ideia. Eu tava pensando nisso, tá ligado? Eu tava pensando nisso. Uma ideia boa. Eu... Eu tinha pensado sobre, mas eu fiquei meio assim, se valeria a pena. Mas já que vocês falaram, vocês me deram a confirmação. Porque uma ideia boa é pegar esse... Coloca o azul. Vou botar na ponta aqui. Esse bicho tapar com nós, não tá? Fatiado aqui, ó. Toma, marreco. Toma, marreco. Cara, eu acho que não tá caindo... Sem tesoura? Sem tesoura? Ué Bastante coisa Sem tesoura Só meter a machadão Para esta Seis Alguma veio parar na nossa mão Tem umas aí que foi pro espaço Beleza Beleza Nossa Vamos facilitar Sete Beleza Vamos facilitar Sobe aqui É isso Já caiu a oitava ali Que eu vi Pega de todos os biomas Pô velho Vocês estão pegando pesado Que todos os biomas Olha aí Oito Pois É porque ela Ela Quando ela está toda iluminada Ela vira uma parada bem diferente Do que ela Do jeito que a gente montou lá Ela perde bastante a vida Fora da iluminação O que deixa ela bonita É essa parada aí Ó A hora que eu vi A hora que eu vi Essa árvore Eu falei Pô Coisa bonita Que bonita Coisa elegante Pegou a vitória A vitória regia Ó Inclusive Essa árvore aqui Ó Essa árvore Que eu achei Ó Que a gente pode Ó Tá vendo Usar como exemplo Essa árvore Rapaziada Ó Eu tirei a escada dela Ó Tá vendo Eu tirei a escada dela Mas ó Tá vendo Olha que coisa bonita Olha que coisa bela Tá vendo Olha que coisa bonita Coisa mais bela Ó Tá vendo Tá vendo Tá vendo É então Tá no Uuuude Mas é É isso Ó Referência Acaba Até um Tem até uma Uma gradezinha Até a grade Verde Aqui Olha que irado Isso daqui F F Ó Acho que Capitamos aqui Né Tronco de cubo Melito Descascado Ó Vambora 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 daqui Vambora Xp do nether Xp do nether Pra Tomi Pegar aqui Pô O que você tá fazendo Aqui Peraí 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 Jaula Tá preso Porra Preso O nome da lei O nome da lei No lugar Errada No lugar Errada Tá preso Deixa eu ver O que você tá fazendo Aqui Caralho Olha o Olha o que fizeram Aqui Ah Cruel O que você tá fazendo O que você tá fazendo Bora 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 Que tem muita coisa De fazer Bora 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 Beleza Rapaziada 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 É Como é que a gente Planta É Como é que a gente planta Tá legal Só a parte da árvore Planta em cima Mas ó Mas ó Uma muda Se eu colocar Uma muda Dessa Ela Ela preenche É dois É isso? É isso? Precisa de quatro por quatro Beleza Então ó Vamos pensar o seguinte Ó Qual que é a terra? Terra Não, não é terra É cogumelo Qual que foi a terra Que a gente pegou lá Não lembra? Vai tá em algum lugar Vai tá em algum lugar Vai tá em algum lugar Caramba E aí É Cego? Nossa Começou essa parada Do cego Velho Não é essa É uma que tem Desce Eu tô Essa aqui Essa aqui Essa aqui Cusco doente Beleza Aí Vamos pegar o tronco aqui Vamos pegar Isso aqui Baixada Aqui Era isso aqui Era isso aqui Que eu queria dar pro Flavinho Aquela hora Não dei Tá vendo? Free Flavinho É ele que eu queria Beleza Beleza Ó Mas aí Mas aí Vocês estão falando Por plantar lá em cima Cara A gente vai ter que Vandalizar tudo Velho A gente vai ter que Vandalizar tudo Velho Destinos Escaldantes Sério Vamos fazer direito Porque se não Esse negócio Podar Há Planta em cima Aí ó Tá vendo? Pronto aí Pronto Ah ué Ué F Mas é o que é Rapaziada F A gente vai ter que ver Parece que tudo que a gente fez foi em vão, porque realmente foi uma grande parte, mas não toda parte, né? Lisinho, lisinho, como se a gente tivesse começado agora, não é isso que a gente queria, lisinho, beleza, vamo lá rapaziada, temos umas mudas, temos umas mudas, aí primeiro a gente tem que plantar, tira as árvores, pô, mas pera, cadê a nossa pá? A gente tinha uma pá boladona, pós, foi pro espaço, nossa pá, não tem mais. Você colocou no armazém? Ah, é, essa pá nunca, ó, eita, quem é esse? E, 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 Erobione, Erobine Gamer, aqui acabou, aqui acabou, nossa, aqui acabou, toda segurança by Brash, salve Erbobine, meu hacker favorito, velho, se você puder poupar a gente, velho, de, 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 de toda a sua salve, ó lá, ó, tem até o, o negócio do lado, velho, falei, está uma bonita casa, então, velho, tá vendo? Nada é em vão, então, eu tô falando, velho, tô falando, o chat, ele é muito burro, velho, e, e eles não sabem, saca? Eu fico até triste, velho, mas tá aí, velho, já vi que você é uma pessoa ali, faz, de forma que tava no futuro você melhora, ah, agora, você concorda que se eu reconstruir do jeito que tava, aí eu vou ser mais burro, velho? Aí o chat vai, vai, vai ficar mais ainda irritado, velho, agora é dar o braço a torcer, porque aí já pensou? Eu acabei de destruir, né? Ó, vamos lá, negativo, se você fizer da forma que tá, você está fazendo do seu gosto, a entrada tava linda, ah, obrigado, obrigado, uma pessoa muito gentil, aí, tá vendo? Com certeza é da galera do Minecraft, velho, não é esse esboçal aí. Ah, eu vou fazer o maior tronco que você já viu, velho, você vai ver. Será que é o Brecht, velho? Ator pago? Ó, não, ele vai até falar que não é ator. Beleza, ó, aqui é a nossa plantação de moça, você vê que não sobrou. Caso o servidor esteja lagando e precisar de ajuda para configurar uma nova host, estou disponível. Sou o Pinguim Zip, como sempre, abraço, estamos juntos. O Brecht vai entrar em contato, velho, porque o Brecht não faz a menor ideia de como configura uma host, eu tenho certeza que ele vai entrar em contato. Ó, uma muda, ela é de quatro em quatro, é isso? É isso. É isso. Dois por dois. Tá, ó, vamos plantar uma dessa? E como é que eu faço para crescer? Eu quero que a, que a, que a, que o tronco cresça. Como é que eu faço para o tronco crescer agora? Pó de osso. Tá. Ó. Isso é pólvora. Osso. Tá, nós temos osso. Farinha? O que que é isso? Farinha de osso. Beleza. Aí eu pego a farinha e jogo nela. Uh! Quantas? Muita farinha? Essa árvore gosta de muita farinha ou pouca farinha? Limpa? Tira essa árvore do lado. Tá. E agora a gente joga a farinha de novo. Caramba, cara. Quanta... Pera. Beleza. Junta, quatro, muda. Beleza. Tem alguma coisa queimando. Ó. Junta, quatro, muda. Tudo assim? Por exemplo. Isso aqui. Isso aqui. E teile. Isso. Uma, duas, três, quatro. Tipo, o João é pé de feijão. Só em uma? Mais farinha? Cara, muita farinha, velho. Muita farinha. Ocação. Não, pô. Precisa de mais espaço. Cara, olha o raio. Olha o raio. Precisa, tá ligado? Pra ela ser feliz. Porque daqui a pouco... Vamos fazer um teste. Ó. Ela dá aqui. Beleza. Calma. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar ela. Vamos fazer o experimento científico. Levar ela pro meio do mato. Beleza, ó. Aqui, você concorda? Não tem... Não tem o porquê de dar errado. Não tem. Simplesmente não tem. Ó. Aí, vou botar o musgo. Pra você falar que eu plantei errado. E uma. E é isso. Vai. Vai. Dois por dois. Na terra normal? Ah, velho. Hum. Dois por dois. Assim. Dois por dois. Dois por dois de terra. Pronto. Pronto. Tá. Tudo isso. Tudo isso. pra vai ter que replicar, né? Tudo isso pra vai ter que replicar. Caralho, que... Ó a musiquinha, ó. Esse jogo sabe a hora de dar a música, ó. Você sabe a hora de dar a música. Caramba, velho. Tá. Ó, vamos... Caralho, ó. Ent. Não, não é ente. Ent e Iceland. Cara, será que a gente vai ter que ir até aquele bioma específico, tá ligado? Pra testar? Pode ser, né? Perda, mas é meio cocunda. Não, testa aí mesmo. Mas aí, velho. Aí vocês vão falar que não é aqui, tá ligado? Vamos lá, velho. Vamos lá. Já tamo na chuva, velho. Já tamo na chuva. É isso aí, velho. Já é logo ali, velho. Já é logo ali o negócio. Tá namorando mesmo, hein? Ih, a essa vermelhona aqui. Uma dessa também. Isso é end? É, é o end. Só que o end desse mod, ele é diferente. Tá vendo? E ele não é aquele end só, só brancão. Aqui. Tem vários biomas dentro do end. Pronto, chegamos. Certo? Ó, chegamos. Chegamos. É aqui. Aqui me parece estar de acordo. Um, dois, três, quatro. Vocês falaram pra jogar só em uma. Usa uma. Joga o pack todo. Larga o dedo só em uma. Ah, cara. Pô, sério mesmo, velho. Vocês não... Cada hora é uma coisa, velho. Cada hora é uma coisa. Não tem... Aqui, ó. Joga até ela crescer. Eu não joguei com essa... Com essa malevolência lá, hein? Tá. Talvez faltou... Atenção, né? Tá, agora que a gente já tá aqui... Vamos pensar o seguinte, ó. Já tamo aqui. Essa aqui é a que a gente fez. Tamo com nove. Correto? Vamos testar a 2x2. É isso. 10x2. 10x2. Beleza. Beleza. Cara, esse jogo aqui, ele é praticamente científico, né? Beleza. Ó. Já tamo com 10. Ah, se jogou. Vai ter... Vai ter alguma coisa aqui pra nós, velho. Já vamos mandar de GPS. Não é possível, velho. Não caiu uma mudinha? Nada? Oi, Flavinho. Cresceu? Tá, calma que eu tô indo aí. Calma que eu tô indo aí. Mas é... Se cresceu, cresceu. Aí, ó. A árvore cresceu. Obrigado. Não tem que derrubar a árvore, galera. Não tem que... Já vou aí, Flavinho. O que vocês tão falando que tem que... O que vocês tão falando que tem que... E a gente tava de... Da outra vez, a gente tava com machado, não é? Ah, eu vou... Agora é com a enxada. Cada hora é com uma coisa, velho. Não, pô. Cês falaram outra vez que era sem a tesoura, velho. Que tava dando merda porque eu tava usando a tesoura. Aí cês falaram, bate sem a tesoura. Eu sei que tem quatro muda lá, mas a gente já veio aqui. Agora, vamos pegar mais um pouco de muda. Só corta o pé... E essa parada de cortar o pé... Só funciona quando a árvore não é tão grande, velho. Se a árvore é grande... Não adianta cortar o pé. Porque ela não cai. E cai alguma coisa. Essa é uma das maiores árvores do churro. Beleza. Ó lá. Tá vendo? Caiu ali a muda, ó. Falando, velho. Falando. Tem que ter fé. Fiz uma muda. Eu acho que a gente não tinha jogado pó o suficiente, velho. Porque quando eu peguei... Ah, quer saber? Que se lasque. Joguei pó pra caramba. Essas árvores gostam de pó, velho. Já tamo com 12. Bora as que caiu lá embaixo. Acho que tá bom, né? Fora as que a gente tem lá na base. Acho danada. Aí. Aí. Aí, pegou na fonte. Aí, ó. Aí, ó. É... 16. 16 tá bom? Ou precisa de mais? Tá bom. Agora faz com um de todos os biomas, isso? Um de cada vez, devagarzinho? Ó, tem mais aqui. Mais aqui. São 18. 19. Ah, tá bom, pô. Vou voltar pra casa. Voltar pra casa. Tá. Não, mas 10 não, velho. Será que cresceu mesmo? Cresceu. Caramba. Olha o tamanho do bitelo. Olha o tamanho do bitelo. Caramba. Ficou muito irado, velho. Só que... E agora, rapaziada? A gente bota mais do lado? Refaz. Ficou sensacional. Porra, mas aí... Caramba, velho. Pera. Sem espaço. Poda ela. Caramba, pera. Tá, beleza. 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 Entendi. O que vocês querem? É. Vamos pegar aqui. Nossa, vai ser... Vai ser de martelão, velho. Ué. É isso, velho. Caramba, vai ficar muito irada. Vai ser de martelão. Caramba, velho. Trabalhem sempre... Alô, segurança do trabalho. Alô, segurança do trabalho. Alô, Dersa. Alô, CT. Trabalhem sempre de capacete. Caramba, tem chefe, velho. Não, cagalhotou tudo. Mas, velho, é isso. A gente vai ter que refazer, rapaziada. A gente vai ter que refazer. Acabou que cresceu. Não era pra ter cres... É. Vocês entenderam. Olha a treta que a gente se meteu. Olha a treta. Não, pô. Que TNT. TNT vai ser... Vai ser pior, velho. Vai ser com certeza uma ideia ruim, velho. Fogo? Bota fogo, bota... Tá jogando? Não, eu não sabia. Iam. Era só podar a árvore e igualar. Ah, mas, pô, velho. Aí chegou a live da poda. Vamos meter agora, velho. Meter o machado. A gente vai conversando. Quanto tá o jogo do bota fogo? Um a zero? Ah. O problema tá nos cantinhos. Ah, olha quem chegou. Tomando aí pra cagar. Eu acho que é essa a primeira parte da poda. Onde tá a treta? Cara... Não é possível. Não, abacalhou tudo, mas, velho. Vai dar bom. Não, abacalhou tudo, mas, velho. 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 Que louco. Ó, já foi muito mais da metade. Muito mais da metade. A gente vai falando aqui de boa. Nem perto, com certeza. Com certeza. O problema aqui é só um, tá ligado? Eu. Fogo nisso? Não, pô. TNT, velho. Vocês estão viajando, velho. TNT, velho. TNT... TNT... Tchau.